Convidados, gostaria de fazer aqui uma exposição, senador Donizete, senador Pimentel, o nosso bom dia. O CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, vinculado ao Ministério da Fazenda, responsável pelo julgamento de recursos de ofício e voluntários interpostos contra as autuações fiscais relativas a tributos federais. A estrutura anterior do CARF, eu vou ser bem breve e fiz aqui só uma síntese. Anteriormente, então, o CARF era composto por 360 conselheiros, sendo 216 titulares e 144 suplentes. Metade indicada pelo Ministério da Fazenda e a metade por confederações representativas de categorias econômicas de nível nacional e pelas centrais sindicais. Estrutura interna era dividida em turmas, em três turmas. Se tiver algum erro, depois o senhor me corrija, doutor Barreto. Sessões. A primeira sessão, que julgava, então, impostos, imposto de renda de pessoas jurídicas e também a contribuição social sobre o lucro líquido, a CLCSLL. A segunda sessão tinha como atribuição o julgamento de imposto de renda de pessoas físicas, imposto territorial, rural e contribuição previdenciária. E a terceira sessão julgava, então, os autos do PIS-PASEP, COFINS, Fim Social, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, também a extinta CPMF e OEF, o Imposto sobre Operações Financeiras, CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, Impostos de Importação e Exportação e questões à duaneira. Essa última aqui, inclusive, tinha muitas atribuições. Os requisitos para a escolha desses conselheiros se davam da seguinte forma. Conselheiros fazendários eram escolhidos dentre auditores fiscais da Receita Federal que estivessem no cargo há pelo menos cinco anos. Conselheiros representantes dos contribuintes eram escolhidos entre brasileiros com notório conhecimento técnico, registro no respectivo órgão de classe há, no mínimo, cinco anos. E efetivo e comprovado exercício de atividade que demandem conhecimento nas áreas de direito tributário, de processo administrativo fiscal, tributos federais e de contabilidade. Quarto, era apresentada, então, uma lista tríplices com os nomes dos indicados, eram encaminhados ao Comitê de Seleção de Conselheiros, o CSC, vinculado à Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, composto por representantes. Primeiro, o presidente do CARF, indicado por seu presidente, que presidirá o comitê. da Secretaria da Receita Federal do Brasil, indicado pelo secretário da Receita Federal do Brasil, da Procuradoria da Fazenda Nacional, indicado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional e das confederações representativas das categorias econômicas de nível nacional, que poderão indicar profissional com notório conhecimento de direito tributário ou de contabilidade. e, por derradeiro, da sociedade civil designado pelo ministro do Estado da Fazenda. Com base no exame feito pelo Comitê de Seleção, o ministro da Fazenda escolhia o conselheiro para um mandato de três anos junto ao CARF, autorizado a recondução do mesmo por mais nove anos. O número de processos e valores em julgamentos. Total de processos no valor de 565 bilhões ainda se encontra no contencioso CARF a ser ainda julgado. Dos mais de 110 mil processos em trâmite no CARF, apenas 780 se referiam a um autuações superiores a 100 milhões de reais. E, em conjunto, representavam um estoque de mais de 357 bilhões de reais. Letra C. Os mais de 93 mil processos que discutiam autuações inferiores a 100 mil representavam um estoque de pouco mais de 9 bilhões de reais. D. Cerca de 70% do valor total em discussão no CARF estavam concentrados em menos de 1% dos processos em andamento. E a nova estrutura? Volto a ratificar. Se porventura tiver aqui cometendo algum equívoco, que o doutor Barreto depois nos corrija. A nova estrutura, então, depois com a defragação da Operação Zelotes, o CARF tomou, então, algumas providências e a nova estrutura, então, hoje está da seguinte forma. Logo depois, então, da defragação da Operação Zelotes, o julgamento do CARF foram suspensos e o Poder Executivo editou um novo regulamento interno para o Conselho, modificando, em parte, a estrutura do CARF. Principais modificações. Primeiro, redução no número de conselheiros, de 216 para 144 conselheiros. Conselheiros, que eu acabei de ter essa informação mais precisa do doutor Barreto. 144 conselheiros titulares, sendo 120 conselheiros nas turmas ordinárias e 24 conselheiros na Câmara Superior. Dois, criação de regras para evitar que parentes de conselheiros sejam nomeados para o CARF até três anos depois da saída do conselheiro. Número três, exigência de que os conselheiros dos contribuintes que sejam advogados se licenciem formalmente da advocacia para se dedicarem exclusivamente ao CARF, que não era desta forma. Quarto, instituição de salário para os conselheiros. Quinto, ampliação dos requisitos para concorrer ao cargo de conselheiro, inclusive com previsão de sindicância de vida pregressa do candidato. Seis, proibição expressa de que conselheiros atuem em processos nos quais possam ter interesses econômicos direto ou indireto. Sétimo, participação de representantes da OAB no Comitê de Seleção dos Novos Conselheiros. Então, esse é o novo formato do CARF. Embora seja positivo que finalmente os holofotes da República estejam voltados para o CARF, onde se concentram conflitos gigantescos entre o fisco e contribuintes, é extremamente necessário que esta CPI avalie a utilidade e oportunidade das modificações já realizadas pelo Poder Executivo e proponha novas modificações. Mais que uma instância de investigação, mais do que uma instância de investigação do Poder Legislativo, esta CPI tem o dever de servir como palco para que as discussões quanto aos rumos do CARF tenha lugar. Daí a importância desta audiência. E eu queria fazer, então, esse breve relato para o conhecimento. E aqui, antes, então, de passar a palavra à nossa relatora e, consequentemente, aos nossos convidados, eu gostaria também de fazer uma leitura muito rápida dessa nossa proposta, dessa PEC, senadores, senador Otto, que acaba de chegar aqui à nossa sessão. Então, a PEC, ela foi trabalhada por nós, mas, desde o primeiro dia, eu disse que essa PEC é a PEC da CPI do CARF, não a PEC de minha autoria, é de nossa autoria. Essa PEC, ela determina a edição de lei complementar para regular o contencioso administrativo fiscal. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 3º do... Desculpa. Em termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. Os artigos 37, 108, 146 da Constituição Federal, de 88, passam a vigorar com a seguinte... Redação. Artigo 37, então, nós criamos o inciso 23, que diz... Os órgãos do contencioso fiscal da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão integrados por bachareis em direito com, no mínimo, cinco anos de atividade jurídica na área tributária e aprovados previamente em concurso público específico de provas e títulos. Artigo 108 da Constituição. Inciso 2. Julgar em grau de recurso. Letra A. As causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no âmbito da competência federal da área de sua jurisdição. Aqui não foi alterado. Nós só repetimos. E aí criamos, então, a letra B. A letra B, então, diz... Os pedidos de revisão formulados pela parte vencida no âmbito administrativo do contencioso administrativo fiscal federal. Isto. Os pedidos... Repetindo. Isto. Os pedidos de revisão formulados pela parte vencida no âmbito administrativo do contencioso administrativo fiscal federal. O artigo 146, e eu vou ler a nossa justificativa e a nossa explicação. O artigo 146 da Carta Maior, criamos também o inciso 4º, onde estabelece a disciplina do processo administrativo fiscal da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, observado, disposto no inciso 23 do artigo 37 dessa Constituição, o qual acabei de ler. O artigo 2º, a lei complementar a que se refere o artigo 1º dessa emenda, a Constituição será editada em 90 dias. Artigo 3º. Esta emenda constitucional entra em vigor em 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua aprovação. E aqui eu faço, então, uma justificação. É de todos sabido que o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao longo das últimas décadas, terminou por ser absolutamente aparelhado por um esquema criminoso de venda de decisões acerca de ilícitos e débitos tributários. A presente proposição tem o objetivo de provocar a reestruturação do referido órgão, estabelecendo parâmetros mínimos a regular o contencioso fiscal dos três planos federativos. Através de sua única alteração legislativa, conseguiremos fixar critérios mínimos e objetivos para a investidura nos cargos aos quais está ligada a competência de rever as autuações fiscais e submeter as decisões do órgão diretamente ao tribunal competente. Para tanto, o que se apresenta como consequência óbvia do texto aqui proposto, deverão os Estados alterar suas constituições, estabelecendo a competência do Tribunal de Justiça para rever as referidas decisões. A Operação Zelotes e as análises que até o momento foram levadas a cabo pela CPI do CARF no âmbito do Senado Federal apresentam dados suficientes para definirmos como urgente a reestruturação do referido órgão federal. Ocorre que o disposto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, letra E, C, barra C, e o artigo 84, inciso 6, letra A, define como de competência privativa do chefe do Executivo a iniciativa de leis e atos infralegais que versem sobre organização e funcionamento da Administração Federal. Assim sendo, resta ao Congresso Nacional a possibilidade de definir tão somente as diretrizes constitucionais que devem nortear o Executivo na reestruturação da última instância do Contencioso Administrativo Fiscal Federal, avançando para demais estender aos demais componentes da Federação os critérios mínimos de composição do órgão de revisão das autuações fiscais. É pacífico, na doutrina, outro sim, que não existem matérias que devem, entre aspas, naturalmente, fecha aspas, ser contidas em lei complementar. A decisão de regular determinada matéria através de uma espécie normativa com o rito mais complexo de aprovação é, em outras palavras, absolutamente política. A aprovação à presente proposta, o Congresso Nacional estaria definindo a regulação do Contencioso Administrativo Fiscal Federal como uma matéria sensível para o equilíbrio e isenção do sistema de arrecadação tributária federal, ao mesmo tempo em que estabelece as diretrizes mínimas que, entendem, devam ser seguidas pelos Executivos no exercício de sua competência. Não ignoro, ademais, que uma leitura radical da competência presidencial conduziria à conclusão de que, também, o estabelecimento de critérios pelo Congresso para a regulação executiva da estrutura e funcionamento de um de seus órgãos seria igualmente vedada pela Constituição. Mas não acredito ser essa a interpretação mais adequada, pois, a prevalecer tal orientação, nunca, sob nenhuma hipótese, em face de qualquer circunstância, o Congresso poderá intervir na funcionabilidade do Poder da República, que exatamente está obrigado a fazer cumprir suas determinações legislativas. Não é essa a interpretação que mais se coaduna com o princípio democrático, ressaltando sempre que apenas este Congresso Nacional e nenhum outro órgão ou poder da República representa o conjunto da população brasileira. Separada a questão da regularidade formal da proposta, ressalta apenas que a presente proposta de emenda à Constituição de 88 tem em vista a moralização e objetivação do processo mediante o qual é discutida a Justiça da Intervenção Tributária. Para tanto, rogo o apoio dos meus pares para que a iniciativa aqui apresentada possa prosperar nesta Casa e seja, no menor tempo possível, remetida à Câmara dos Deputados e, finalmente, possa ser promulgada por este Congresso Nacional. Também era essa leitura que eu gostaria de fazer, senhoras e senhores senadores e os nossos convidados.